É com muita alegria que nós acolhemos hoje no Benção da Manhã, hoje que celebramos a festa de São Francisco de Assis, um dos seus filhos, um seguidor, um que vive e se alimenta da espiritualidade franciscana, o Frei Diego. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, padre. Paz e bem. Frei Diego é o reitor do santuário Frei Galvão em Guaratinguetá. Lá neste ano, a comunidade franciscana reassumiu aquele lugar especial e é uma alegria tê-lo hoje conosco para a gente falar mais um pouco deste santo que realmente marcou a história da humanidade. A alegria é minha, satisfação muito grande de poder falar daquilo que enche o nosso coração, desse grande santo que é um santo universal, um santo querido e estimado não só pelos católicos, mas por tantas pessoas. Que bonito. E um santo também que era apaixonado por Nossa Senhora, como a Maria se faz, presente na vida de São Francisco. Frei Diego, nós temos aqui vários elementos, vários símbolos que vão nos ajudar a trazer mais forte a nossa memória, ao nosso coração, o que significou e o que continua significando a vida de São Francisco de Assis. Ele é um santo que nasceu no século XII, num contexto da igreja bastante dificultoso mesmo. Começando a nossa conversa, houve uma vez que Francisco ouviu em seu coração aquela forte palavra, Francisco reconstrói a minha igreja. Inicialmente ele achou que era para reconstruir a igreja de São Damião que havia lá na Porciúncula, mas depois ele vai descobrir que não era somente isso. Exato. Foi diante dessa cruz de São Damião, enquanto São Francisco, ainda jovem, se perguntava qual era a vontade de Deus para a vida dele, que ele ouviu intuitivamente esta fala deste crucifixo. Vai Francisco e restaura a minha igreja que, como vês, está em ruínas. Ele começou, como o senhor lembrou, restaurando aquela igrejinha que estava de fato em ruínas, mas à medida que o tempo foi passando, ele descobriu que era a igreja do coração, a igreja das relações, a igreja da fé, a igreja do cuidado com a natureza que precisava ser reconstruída. E daí São Francisco, então, se torna esse grande reconstrutor de almas, de pessoas, reconstrutor da humanidade. E deixa para a igreja essa bonita espiritualidade, que é através da simplicidade, do amor a todas as criaturas, a tudo aquilo que é a obra das mãos de Deus, que nós encontramos aí a perfeição e a santidade. Algo bonito também em São Francisco, Frei Diego, é que ele começou a atrair as pessoas para caminharem com ele, para viverem o seu ideal, não a partir de discursos, mas a forma como ele vivia, foi cativando outras pessoas que desejaram também, a exemplo dele, servir a Deus. E o exemplo grande que nós temos é de Santa Clara, seduzida pelos gestos de Francisco, ela também abandona tudo aquilo que para o mundo era considerado razão de felicidade, os bens materiais, e se faz a irmã na pobreza para servir os mais pequenos do mundo. Exato, eles já se conheciam, Francisco e Clara, eram contemporâneos, dois jovens, Clara de uma família nobre, e vendo aquele jovem entusiasta na sua cidade, um jovem que trazia um novo modelo de vida, como o senhor falou, não através das palavras, mas pelo seu testemunho, pelos seus gestos, Clara vai se encantando, tiveram alguns encontros, as escondidas, para, de fato, esclarecer se aquilo era a vontade de Deus que ela estava sentindo, até que então, num determinado momento, ela rompe com a família, rompe com os sonhos do mundo, e passa a viver e a sonhar os sonhos de Deus, que estavam encarnados na vida de São Francisco. E por isso, Santa Clara é a primeira mulher que segue São Francisco, que forma, então, essa bonita família, que é a família das irmãs Clarissas. E com toda a espiritualidade de São Francisco, é muito bonita a imagem dele, quando retrata, seja uma pomba em sua mão ou em seu ombro, e também um outro animal aos seus pés, né? Lendo a biografia, muitos filmes que já foram feitos sobre São Francisco, retrata essa dimensão bonita que ele tinha, da harmonia que ele recupera do ser humano com tudo aquilo que foi criado. Por exemplo, hoje, quando a gente vê um passarinho a uma certa distância, a gente fica contemplando, vendo a beleza dele, ele permanece lá, a gente aqui. Mas se a gente quebra um pouco este espaço limite, o passarinho voa, né? Existe entre o ser humano e as demais criaturas, isso pela própria ação do pecado, infelizmente, em vez de cuidar, a gente destrói e mata. São Francisco, ele conseguiu romper este espaço limite, ele se aproximava dos animais, os animais o procuravam, né? É a dimensão bonita daquele que, totalmente integrado ao Criador de tudo, se torna também irmão de tudo aquilo que foi criado, desde a natureza, os animais, não é? Exato, essa grande fraternidade que a gente chama fraternidade universal, a fraternidade cósmica que São Francisco conseguiu criar, a ponto de ver em tudo a expressão da beleza e da grandiosidade de Deus. Por isso, no bonito cântico das criaturas, São Francisco louva, louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão Sol, irmã Água, as irmãs Aves, tudo se torna irmão. E nesse sentido, São Francisco é capaz, então, de estabelecer uma relação de proximidade, de fraternidade com todas as criaturas. E por isso, ele é também o padroeiro, o protetor dos animais, da ecologia, porque ele via nisso tudo a expressão da beleza de Deus. As imagens sempre representadas com os animais em volta de São Francisco são testemunhas e a prova disso, de vários relatos que nós temos da vida dele, em que ele, de fato, tinha uma conexão muito grande com todas as criaturas. Uma pessoa reconciliada, uma pessoa de bem, uma pessoa que não faz mal a ninguém, não assusta a ninguém, nem mesmo os animais, não é, padre? E uma pessoa que ama em Deus, ela realmente está em comunhão com tudo aquilo que nasceu do coração de Deus. Exato. E essa caridade testemunhada por São Francisco é uma grande marca em toda a família franciscana, né, Fred? É. E nessa imagem mesmo é bonito de perceber que esse leproso chagado, no fundo, ele traz as chagas de Jesus. Então, para nós franciscanos, abraçar os excluídos, os marginalizados, é abraçar o próprio Cristo. Foi a grande experiência que São Francisco teve. E por isso a espiritualidade franciscana é tão real, tão concreta, tão encarnada. Não pode ficar na teoria, mas tem que ser prática no nosso dia a dia. E uma grande catequese dos santos é justamente esta, né? Eles conseguem, de forma simples, fazer o nosso coração entender a grandeza do amor de Deus, né? O mistério da nossa salvação. Pelo testemunho de vida, pela caridade, pela profundidade da oração. Por isso é atribuído a São Francisco de Assis, né, a montagem do presépio. Uma forma simples de ajudar as pessoas a rezarem o mistério do Deus que se fez humano e veio viver no meio de nós. Um elemento tão forte, tão bonito em nossas vidas, né? Logo estaremos nos aproximando do Natal e todas as nossas famílias, né, de modo geral, podem montar um presépio e pensar que essa história bonita do presépio começou com São Francisco de Assis. Em 2023, nós estaremos celebrando 800 anos em que São Francisco compôs este primeiro presépio lá na cidadezinha de Grétio. O que ele queria? Ele queria visualizar a pobreza em que o menino Jesus veio. Ele queria visualizar os personagens. Por quê? O evangelho pra ele era uma pessoa, era a vida. E ele queria tocar tudo isso. Então, naquela noite de Natal de 1223, São Francisco montou o primeiro presépio vivo e a partir disso nós, a partir dessa experiência tão bonita, esta bonita tradição de montarmos o presépio em nossas casas, em nossas igrejas, tem se perpetuado e tem mostrado essa bonita catequese de um Deus que se faz humano, de um Deus que se faz criança entre nós. É, que bonito. Frei, nós passaremos a manhã toda aqui conversando sobre São Francisco, né? Como traz uma paz, uma leveza pra alma poder falar desse grande santo. A gente agradece a disponibilidade de você estar conosco. Obrigado por essa partilha. E parabéns por você ter esta bonita coragem de continuar o carisma de São Francisco no mundo de hoje. E de hoje tão precisado, principalmente aí nas questões da ecologia e do cuidado ao meio ambiente. Que Nossa Senhora dê você a graça da perseverança e que as pessoas possam enxergar o amor de São Francisco no teu coração de frade franciscano. Amém! Muito obrigado! E pra nós franciscanos, os dias de festa é sempre dia de muita comida. Isso é importante. Então eu trouxe aqui uma lembrancinha pra vocês, o Mostacioli de São Francisco, que foi a bolachinha que ele comeu às vésperas da sua passagem. Fica aqui a nossa lembrança pra vocês celebrarem conosco também. Obrigado, obrigado pelo carinho. A gente vai com certeza saborear tanto o alimento como o carinho com que ele foi preparado também. Grande abraço, Fê Diego. Deus te abençoe. Amém!